Fala galerinha do YouTube, e aí como vão vocês? Pois é, já estamos aí de olho no mercado, né, pra saber o que que tá acontecendo Mercado ainda não ganhou força pra poder voltar a subir, Bitcoin continua nessa baixa aí Não dá sinal, no momento pelo menos, de recuperação Se você acessar aqui a CoinMarketCap, vim aqui, tá, no Bitcoin, abrir aqui dentro da Binance Pra gente poder dar uma olhadinha, né, porque você sabe que esse é o nosso leme, né galera O leme do mercado aí é o Bitcoin, olha só Bitcoin, olha só Tentando abrir no gráfico de uma hora aqui, tá Uma valorização Olha só Tentando pegar uma retomada, mas ainda nada que possa nos animar de verdade, né, olha aí Ó, gráfico de quatro horas, tá Gráfico de uma hora E vamos ver o que que vai dar nessa semana aí, porque o mercado tá complicado, galera Mercado muito complicado Vamos dar uma olhadinha agora no nosso... Na nossa querida Shiba Inu, olha aí Matic voltou novamente pra décima quarta posição aí, com 14.569.130.859 Shiba Inu com 14.912.000, diferença pequena aí, tá, entre Matic, né, que é a Polygon aí, daí de Polygon e Shiba Inu Vamos acessar aqui agora a nossa Shiba Deixa eu pegar aqui pra gente, deixa eu pegar aqui pra gente, deixa eu pegar aqui pra vocês, vamos abrir aqui o mercado Vamos aqui dentro do gráfico, dando uma olhadinha Ó, gráfico diário Queda Ó, você abre o gráfico de uma hora Recebeu uma força compradora aí Tentar jogar de novo aí, Shiba Inu, bateu na resistência, certo 27.07 Força compradora Tentar puxar até aqui, ó 27.59 Pegar o gráfico de quatro horas Ó, força vendedora Mas o que eu tô trazendo pra vocês é atualizações, galera É o seguinte Apesar de ter aumentado para 1.130.000 Ó, abre pra vocês aqui Aumentamos aí pra 1.130.000 holders 1.131.000 praticamente aí, número de holders de Shiba Inu, né Você vê aí mais pessoas entrando pra dentro do projeto Mas o mercado tá muito parado, galera, olha só Venda de 4.160.000 e compra de 4.160.000, na verdade, né Venda aqui de 142.148 Continuam fazendo aquela lateralização básica, né Que não dá um direcionamento aí pro gráfico Acúmulo de força Até pra que se decida aí quais serão os rumos do mercado Todo mundo tá segurando, na verdade aí As suas entradas principais Porque ainda não sabemos, na verdade Como que esse mercado vai se recuperar aí essa semana O que eu quero mostrar pra vocês, galera É isso aqui, ó Vamos lá Shiba perdeu a posição aí das mil carteiras Ethereum, né A primeira posição para o token da FTX, né FTX token, tá Você tinha aí Shiba, né Sendo a líder, tá Aqui dentro da carteira das baleias E agora FTX toma Apesar que a diferença é pequenininha De 14,55% contra 14,44% O FTX, na verdade, é o FTT, tá Que é o token FTT aqui Que é dessa corretora Que, digamos assim, essa corretora Ela está, digamos assim Entrou em 2022 Com a proposta de facilitar e muito Os investimentos aí Dos usuários, tá Dessa corretora E eles vêm aí, esse ano de 2022, bem agressivo Tá Esse primeiro passo aí Que eles tinham prometido Que era, digamos ali Ocupar mais espaço Dentro do mercado Das criptomoedas, né Dentro de detentores Eles já conseguiram cumprir Apesar de que a diferença Igual eu mostrei pra vocês aqui Nesse momento é pouca Vamos lá pegar Porque abriu o FTX token Tá Você vê ele Ele tem apenas 23.907 holders, tá Você está vendo 23.907 holders apenas E os caras tem muito espaço aí Pra poder crescer Aí tem um supply máximo aí De 334 milhões Hoje O FTT token, gente Está custando Abri aqui pra vocês FTT Que é o FTX token 36.67 Tá 36 dólares e 67 centavos Tá Com 334 aí Milhões de tokens disponíveis Então o que que acontece Chibain precisa se recuperar Creio isso aí Que Janeiro a gente deve continuar Um pouco nessa pegada aí Sem muita força Pelo menos é o meu pensamento Que isso aí é que O gráfico mostra, né E o que dificultou a nossa vida Aqui dentro de De Chibain, gente Foi aquela live, tá Que nós tivemos E muitas pessoas Ficaram meio que confusas Mas o projeto Continua o mesmo Você vem aí Pra finalizar Na verdade Tudo aquilo que foi prometido E mais robusto Creio eu Com a entrega Da blockchain aí Que agora os caras Estão caminhando A passos longos E passos largos Você possa ter Um ânimo novamente Aí no mercado Mas O que que acontece Você não pode chegar Também e falar A Chiba Tá Despencando De uma vez Porque temos aí Galera A A queda do Bitcoin Você vê que o mercado Não tá conseguindo Se recuperar Desde a semana passada Olha aqui Você vê o mercado Em vermelho Desde a semana passada Olha Desde Acho que se eu não me engano Mais ou menos Outubro Depois de outubro Que tivemos Todas as super altas Eu nunca mais tinha visto Um tempo tão longo Aqui De tentativa de recuperação E o mercado Aqui em decline Você vê aqui Todos os gráficos Eles apontam Pra desvalorização Tá Então essa situação Que ela primeiro Precisa se resolver Tudo isso aí Vem lá do Fed Entendeu Estados Unidos Né Você vê aí Que a antecipação Da alta dos juros Tá influenciando O mercado E bastante Tá Então Pra você ver como Digamos aí É Pontos externos Influenciam diretamente O mercado Que nasceu Pra ser descentralizado Não tem jeito O mundo que vivemos Ele influencia aqui No mercado Das criptomoedas Então O Bitcoin aí É o primeiro A ser afetado Que é o primeiro A ser Mais falado Você vê o Bitcoin Com 13,49% De baixa De desvalorização Nos últimos 7 dias Ethereum galera Já caiu 20,50% Tá Nos últimos 7 dias Em relação As 24 horas As últimas 24 horas Ethereum já desvalorizando 2,18% Tá Você vê o BNB Desvalorizando 20% Nos últimos 7 dias Solana Solana já perdeu 22% Luna galera Perdeu 27,08% Avalanche Perdendo 25,47% Então você vê aí Como o mercado Em si Está em dificuldade Né Vamos ver onde vai ser Esse fundo Encontrando o fundo Nós começamos a fazer As nossas entradas Então é por isso Que você começa A ver isso aqui Tá Tanto no gráfico Aqui de SHIB Quanto abre no gráfico Aqui do Bitcoin Se você pegar aqui O gráfico diário Aqui do Bitcoin Olha só Ó Mas se você pegar O gráfico semanal Você começa A querer Enxergar aqui Ele fazer no fundo Mas eu acho Que isso aqui Vai descer mais ou menos Até aqui Gente Olha Eu tenho Minhas dúvidas aqui Mas eu acho Que ele vai vir Buscar os 37 Tá Ele poderia vir aqui Buscar os 37 Vi alguns analistas Também falando Sobre os 37 E o gráfico semanal É mais ou menos Isso aí que mostra Mas Isso aqui é normal Se você for pegar aqui E olhar Olha só Você viu que da última vez Ele chegou a fazer um topo Lá Tá Foi Vamos pegar aqui Lá em abril Ele fez um topo Na casa dos 65 Né Pegou Ó Tá olhando aqui direitinho Né Fazendo a sua alta histórica Aí Na casa Vamos pegar aqui Na casa dos 65 Daquela fase Tá 64 65 E depois Ele veio buscar aqui Ó O seu período mais baixo Dessa fase Tá Em 29 307 Né Então você vê ali Ó De 65 Ele buscou os 29 E agora Chegamos a bater Os 69 Estou aí na expectativa Que Possamos ir buscar Os 37 Mas tudo vai decidir aí Vai ser definido Tá Nos próximos dias Vamos ver o que o mercado fala Mas isso aqui é totalmente normal Ó Fazem aqui ó Você pode ver que ao longo do tempo Se você for pegar o longo prazo aqui Os meus indicadores aqui mostram o longo prazo Tá A tendência de alta Você vê que O gráfico te mostra aí Valorização Se você colocar Um maior tempo aí na frente Se você for olhar aqui no No curto período Ó Você vê aqui o que Um abaixo Tá vendo Então isso aí Então isso aí Tá influenciando Então as controvérsias Do mercado São essas Você aumenta a quantidade De holders Lá em SHIB Shiba Inu Mas Shiba Inu Perde a primeira colocação No posicionamento aí Que eu falo Tipo assim De tokens Dentro Das carteiras Ethereum Tá Olha aqui ó Total de holds Da carteira Das carteiras aí Aí o que acontece Você vê FTX token aí ó Tá Dominando Mas diferença bem pequena Tá bom Você vê diferença bem pequena aí Aí o que acontece Você aqui É Em relação a capitalização De Shiba Inu Que caiu muito também Isso aí influenciou Tá Se você voltar aqui Você vai ver né Eu já mostrei pra vocês Aqui no início do vídeo Então galera Ficar de olho aí Aumentamos a quantidade De holders Mas estamos Descapitalizando E não só Shiba Inu Todas estão caindo em bloco É uma queda em bloco Tá bom galera Isso tá acontecendo aí Pra deixar vocês atualizados aí Então deixo pra vocês aí Um forte abraço Tá Pra vocês ficar atualizados De como iniciou a nossa semana Aí com o Shiba Inu O bloco inteiro Caindo das criptomoedas Temos que ficar de olho Pra ver quanto que o bloco Começa a subir novamente Trouxe pra vocês aí Shiba Inu Perdendo a primeira posição lá Tá No ranking dos tokens Dentro das Primeiras carteiras Ethereum Polygon Matic aí Né Ocupando novamente A décima quarta Porque ela tinha perdido ali Pra o BOSD Que estava em décimo quinto Né A Polygon Diferença aí entre Shiba Inu e Polygon Diminuiu Tá Você vê Shiba Inu Com 14,939 Contra 14,592 De Polygon Quem sabe Nessa semana Gente Podemos Temos que nos preparar Pra ver se Talvez aí Polygon Ultrapasse Shiba Mas essa briga aí Pode ficar durando Em alguns dias Como já tá completando Já quase 15 dias agora Essa aproximação Tão grande aí De Polygon Com Shiba Inu Em relação ao Bitcoin Igual eu mostrei pra vocês Pode vir buscar Tá A casa dos 37 Se você olhar aqui No curto período Você vai ver tendência de baixa Se você olhar aí No longo prazo Você vê tendência de alta Beleza galera Então Deixo pra vocês aí Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau